Aqui o nosso estudo da palavra de Deus, primeiro, observando o comportamento do inimigo e as suas estratégias. No capítulo 2, versículo 19, porém, Sambalat, Tobias e Jessém, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, O que é isso? O que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Isso no capítulo 2, versículo 19, já tinha essa parte aí deles zombando do povo de Deus. Ainda disseram assim, olha, vocês querem rebelar contra o rei? Naquele tempo, os samaritanos, eles, por não conseguir apoio dos judeus para se unirem, Eles começaram a fazer contramão da obra do Senhor. Então, eles começaram a fazer com que a obra não fosse para frente. Então, eles começaram a zombar, começaram a criticar, soltar piada, para que o povo viesse ficar desanimado. Esse povo já estava desanimado com os demais que já morreram e passaram há mais de 120 anos. Que essa cidade estava encoberta da destruição quando o rei Nabucodossu passou por lá pela terceira vez E tocou fogo na cidade, destruiu as portas, os muros, os portões, destruiu o templo de Salomão, tocou fogo. Então, naquele tempo, para o templo de Neemias, foram mais de 120 anos o povo de Israel tentando reconstruir, mas sem como fazer isso. Levantou-se profetas e mais profetas e não realmente conseguiram levantar, reconstruir Jerusalém. Então, foi no templo de Neemias que começa a reconstrução do templo de Jerusalém. Então, no capítulo 4, do versículo 3, ainda que ele fique vindo, uma raposa derribará o seu muro de pedra. Olha a zombaria da parte dos Sambalat, Tobias e Gessém. Capítulo 4, versículo 7, o versículo, só um pedacinho, diz assim Que a reparação dos muros de Jerusalém e avante, e que já fechar as brechas, ficaram sob modos irados. Então, quando eles viram que parte do muro de Jerusalém, onde estava quebrado, destruído, que foram reconstruídos aquela parte que estava quebrada, que eles chamavam de brechas, então, eles começaram a ficar irados, totalmente irados, contra o povo de Israel, porque estavam reconstruindo. Ainda observando o comportamento do inimigo e suas estratégias, eles pretendem fazer confusão e ataque. Olha só a estratégia deles. No capítulo 4, versículo 8, ajuntaram-se todos, olha só, Todos, os inimigos se juntaram, formaram uma força, para quê? Para combater a reconstrução do Israel. Então, ajuntaram-se todos, ajuntaram-se todos, de comum acordo para vir atacar Jerusalém e suscitar o quê? Confusão ali. Então, observe que eles planejaram, eles tinham estratégia para isso. Eles juntaram todos eles, em comum acordo, e vamos lá atacar. Israel, vamos atacar lá a cidade, vamos gerar uma confusão. Então, a ideia deles era entrar no meio para matar e parar a obra. Então, essa foi uma das estratégias deles. No capítulo 4, versículo 11, assim, Então, veja só que eles usaram dessa estratégia para se infiltrar no meio do povo de Israel. E naquele momento ali, o que eles vão fazer? Vão matar o povo, como não sei, e matando o povo, a obra vai o quê? Parar. Entendeu? Ou seja, cria uma grande confusão. Então, eles usaram dessa estratégia. Porém, eles não esperavam que no meio do caminho encontrasse o quem? O Neemias. Olha só a estratégia de Neemias. No capítulo 4, versículo 9, Porém, nós oramos ao nosso Deus e, com proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então, observe só que, Neemias, ele fez uma coisa muito importante aqui nesse versículo 9. Ele, primeiro, oramos ao nosso Deus. Ele buscou a Deus no primeiro momento. E, como proteção, pusemos guarda contra eles, dia e noite. Ou seja, eles colocaram guarda diante dos muros, dia e noite, os guardas armados. Então, observe só que, nessa passagem 4, 9, teve oração e teve ação. Nem todas as vezes a gente precisa só orar. Muitas das vezes você tem que orar e fazer a ação acontecer. Porque muitos querem o quê? Que oram a Deus e esperam o milagre acontecer. Esse milagre não vai chegar nunca. Você precisa ter uma ação no meio do caminho. Quando Moisés estava com o povo lá no Egito, e o povo estava orando, orando, Deus disse assim, eu já ouvi a oração. Manda o povo marchar. Foi o que Deus orientou Moisés. Manda esse povo andar, Moisés. Eu já ouvi a oração. A oração chegou até a mim. Então, manda esse povo andar. Então, tem momentos que a gente precisa fazer ação. A ação precisa acontecer. Eu tenho aqui quatro exemplos de pessoas que andaram no caminho do Senhor, mas não vigiaram. Ou seja, não teve ação. Tá bom? Sansão foi um dos. Sansão não vigiou com a mulher a qual ele se juntou. Então, ele vazou para ela o quê? A força dele. Então, ele não vigiou, ficou cego, morreu cego. E ia perder a força. Então, ele não vigiou. Ele orou, mas não vigiou. Davi. Davi, ele simplesmente fica no palácio, uma tardezinha, arca lá no arraial, os inimigos lá. E o que acontece? Em vez de ele estar lá no meio da guerra, porque era a missão do rei estar na guerra, ele estava em casa, passeando no palácio, sem fazer nada. Aí, de longe, vem o quê? Uma princesa tomando banho, totalmente despida. Aí, manda chamar. E aí, acontece o quê? Não vigiou. Pedro. Foi um dos que chegou perto de Cristo e não vigiou. Porque Cristo avisou. O galo vai cantar. Não, mas o galo vai cantar. Não, o galo vai cantar. E o que acontece? Pedro não vigiou. O galo cantou. E aí, negou a Cristo. Saúl. Esse aí é o pior de todos, né? Saúl. Esse não aguentou a espera do retorno do profeta. E aí, foi fazer o holocausto. Aí, o profeta retorna e diz, meu amigo, hoje Deus estaria confirmando o teu reinado. Aí, o que acontece? Não vigiou. Perdeu o reinado. Então, a gente tem quatro exemplos de pessoas que não vigiaram. Então, Nemísa dá uma aula para nós. Ele diz assim, olha. Oramos ao nosso Deus. Certo? E colocamos proteção nos guardas. Para ficarem contra os inimigos durante dia e noite. Então, a estratégia de Nemísa é espetacular. Três. As armadilhas ou sutileza dos inimigos contra o povo de Deus. Havia pessoas no meio do povo causando desânimo. Gente, isso é um dos piores que existe. Dentro da igreja tem esse tipo de gente. Num trabalho tem esse tipo de gente. Para onde você for, tem esse tipo de gente. Olha só. O inimigo tentou paralisar a obra espiritualmente. E espalhando boatos. O que acontece? No capítulo 4, versículo 10. Então, disse Judá. Judá era um povo que estava de longe. Que veio ajudar no trabalho da reconstrução. Já desfaleceram as forças dos carregadores. E os escombros são muitos. De maneira que não podemos edificar o muro. Preste atenção. Não. Já desfaleceram as forças dos carregadores. Ou seja, está dizendo que as pessoas que estavam carregando estavam exaustas. Estavam sem força. E aí ele começa a piorar. Os escombros. Que é a quantidade de coisas lá. Espalhada, quebrada, tocado fogo. E só são muitos. Ah, são muitos. Ainda diz assim. De maneira que não podemos edificar o muro. Já começa a colocar desano no meio do povo. Sabe aquele tipo de gente que está na igreja. Que começa a andar para trás. Você quer fazer uma coisa e ela não quer aceitar. Ela quer andar para trás. Mas é só misericórdia do Senhor. Quem é paixão sabe muito bem o que eu estou falando. O inimigo tentou parar a obra e espalhar boatos ou pontos negativos. Aqui no versículo 12. Dez vezes nos disseram. De todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então veja só que o boato foi grande. Dez vezes. O camarada ficou lá no ouvido. Olha, aquele povo de longe vão subir contra nós. Olha, aquele povo do lado do vale vão subir contra nós. Estão entendendo aí? Então o cara passou dez vezes buzinando no ouvido de alguém sobre isso. Pessoas do próprio meio, do convívio, fazendo isso. Quatro. Como fazer a obra ao mesmo tempo sendo atacado e com ameaças? Nemias encoraja o povo e incentiva ao trabalho na redificação. Isso é que é um homem espetacular. Nemias é dar um show. Nemias encoraja o povo e incentiva ao trabalho na redificação. No capítulo 4, versículo 14. Olha o que é uma liderança. Certo? E que é um homem temente. E perseverante. Ele diz assim, não tem mais. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabia que os inimigos iriam atacar a todo momento. Ele sabia que tinha pessoas ao redor também fazendo com que a obra continuasse parada. Aí ele diz, não tem mais. No capítulo 14. Lembrai-vos do Senhor. Ele diz o quê? Lembre de Deus. Ele aponta para quem? Para Deus. Grande e temível. Aí ele começa agora a colocar a pessoa na consciência, dizendo. Pelejai pelos vossos irmãos. Ele coloca quem? Os irmãos. O que é que ele faz? Ele começa a dizer para as pessoas, encorajando as pessoas, dando força àquelas pessoas, incentivando a elas. Dizendo o quê? Lute pelos seus irmãos, pelos filhos de vocês, pelas filhas, pela mulher e pela casa. Interessante, né? Interessante. Olha só. Nemias, além de ele encorajar as pessoas que estavam sendo minadas ali com palavras negativas, ele faz com que essas pessoas se levantem e tomem a sua posição. No capítulo 4, versículo 15, diz assim. Todos voltaram à obra. Interessante, né? Todos voltaram à obra. Ou seja, o povo estava quase desanimando por causa das estratégias do inimigo e por causa dos infiltrados dentro do trabalho do Senhor. Aí, Nímio vai lá e dá uma injeção de ânimo no meio da pessoa. Sabe aquela passagem da palavra de Deus assim? Mesmo que a árvore venha a morrer, o seu tronco venha a secar, mas é o cheiro das águas, ela o quê? Completa aí você. Então, no versículo 16, as mãos ficaram ocupadas e os olhos ficaram abertos. Então, veja que todo o povo votaram. Todos eles votaram ao serviço do Senhor. Ninguém mais ficou desanimado. E para terminar, o quinto, as estratégias de Nemias diante do povo na reconstrução. No versículo 18, Nemias coloca alguém para tocar trombeta, para avisar a presença dos inimigos. Olha que interessante. Nemias coloca a cada grupo de família que ficar perto do portão, uma pessoa vai tocar o quê? Trombeta. Ou seja, é semelhante àqueles que ficam no Rio de Janeiro, empinando pipa. Ou seja, soltando pipa. E aquele que fica com uma bombinha, ali solta uma bomba, um fogos, para avisar que a polícia chegou. Interessante. Nemias fez isso antes de Cristo. Versículo 19. Nemias aconselha a ficar ao lado um do outro, para lhe dar mais segurança. Olha só. Nemias, em vez de espalhar o povo, ele espalhou no povo, ficaria fraco. Ele junta aquele povo, uma família maior, e coloca o quê? Uma pessoa para tocar, e aquele povo armado passa a trabalhar. Então, ele também aconselha, no versículo 21, trabalhe na medida das suas forças. Ou seja, o que Nemias está dizendo aí? Não vá trabalhar para ficar cansado. Vá trabalhando conforme a força vai lhe dar. Então, conforme a força fosse dando àquela pessoa, para trabalhar, ele ia trabalhando, para não ficar cansado. Por quê? Porque no momento que o inimigo chegasse, ele não estaria o quê? Desfalecido. E aí ele poderia lutar contra o inimigo. E, por último, no versículo 22, ele termina dizendo, confie em Deus. Entendeu aí? Ele começa a oração dizendo para Deus e termina dizendo assim, confie em Deus. Ou seja, ele abre a estratégia falando de Deus e termina a estratégia dele com Deus. Então, esse é o estudo do Nemias, o ministério de Nemias, do capítulo 4. Ok? Veremos no próximo estudo. Até mais.